Eu já não sei mais o que faço no meu coração Já não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a vocês Enquanto mais tento por ele eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, vindo pra trás Eu já não sinto os meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau